O recado do telespectador, DDD3399111443, como meu amigo? DDD3399111443, cumprimentando você que tá na fanpage da TV Leste no Facebook e você que nos segue no arroba TV Leste OF no Instagram, põe o meu pessoal aí também, cada vez que coloca aí, chega ali, um, dois, três, quatro, cinco seguidores aí, e aí, siga o apresentador nas redes sociais, disse que dá dinheiro isso, mas, é, continuo ganhando, não dá nada não. Vamos ver o recado aqui do telespectador. Boa tarde, Nico, estamos te assistindo aqui em Alpergata, ontem foi meu aniversário, Remy Gomes Lima, o aniversariante de ontem, é, Remy, fazer aniversário na sexta é churrasco na sexta-noite, não é? Ele fez ontem na quinta, tem um churrasco hoje na sexta, almoço no sábado e almoço no domingo. É, quem conhece? Um abraço, garoto, Deus te abençoe, viva Alpergata! Boa tarde, Nico, sempre que dá, eu assisto ao seu programa e gosto demais, você está de parabéns, você anota mil! Iracy! Onde é que você está, Iracy? Mas, você acompanha, só sempre que dá, de vez em quando, de vez em quando, fala onde é que você está, qual bairro, qual cidade, que eu vou aí te visitar. É, para ver o que está acontecendo, tem que assistir segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Próxima! Boa tarde, Nico, sou a Maria Cleomar de Baguari, Baguari, querido distrito de Governador Valadares, né? Estou aqui com o meu irmão Antônio e minha cunhada Romilda assistindo ao programa. Quem é que está na casa de quem, hein? Quem é que está acerrando o almoço, hein? A pergunta que não quer calar. O importante é que está lá no Baguari. Um beijo para a cunhada Romilda, para o irmão Antônio e para você, Maria Cleomar. Beijo no seu coração. Próxima! Aí, ó, lá no... É, Bebiano, vou te levar para você saltar de asa delta ali, Bebiano. Olha lá, aí sim, Bebiano. Vai ser igual aquele mesmo que é a figurinha que tem, né? Vai dar tudo certo. Passa direto, Bebiano. É, eu não, é, eu não. Boa tarde, Nico. Um grande abraço a vocês, amigos. Nico, oia! Teria como enviar um feliz aniversário para o meu filho Fernando, que está nos Estados Unidos. Obrigado, irmão, ao Belo Aí, Fernando Cruzeirense. Cumprimentado lá nos Estados Unidos. Congratulation. Happy birthday to you. God bless you very much, my brother. Próxima! Fala inglês para lá. Boa tarde, Nico. Sou eu, a Flávia. Manda um beijo para todos do bairro Pires de Albuquerque, em Mantena. Principalmente para a minha filha Melina. Está ela. Um abraço para todos vocês. Eu sou sempre ligadinha em vocês. Flávia, lá no Pires de Albuquerque. Ó, é. Será que é homenagem a alguém da família do Albuquerque, Júnior? Vai saber, né? Em Mantena. Um beijo para vocês aí. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde, João. Estava sumido, hein, João? Você e sua equipe são nota mil. Aqui é o João Batista, do bairro Santa Terezinha 2. Estamos ligados no seu excelente trabalho. Manda um abraço para mim e para minha esposa, Elzimar Lopes, em Coronel Fabriciano. A minha irmã chama Elzimar, mas é o S. Essa é Elzimar Fabriciano. Vamos mandar um balança para ela lá em Fabriciano. Balança, Elzimar. E também o João, meu amigo, lá em Fabri. Viva a Fabri! Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Wesley, da cidade de Teoflotone. Estava sumido também, Wesley. Você e seu amigo Jeremias. Está sumido todo mundo. Estou ligado no Balan Geral. Manda um abraço para todos que estão assistindo você. Valeu! Valeu, garoto. Próxima! Boa tarde, Nico. Boa tarde. Estou ligadinho no BG. O melhor jornal de GV. Sou Mauredson, do Jardim Pérola. Alô, Mauredson! Vamos mandar um balanço para o Jardim Pérola. Balança, Jardim Pérola. Daqui a pouco tem mais. DDD 33, 99, 111, 14, 43. Vem comigo, começa hoje, né? É, a gente vai agora fazer uma pausa para o recado do horário eleitoral gratuito e obrigatório nos termos da lei 9.504, 97. Eu volto já já ao vivasta aqui na Leste. para o jejum machst ire. 4, 3, 4, 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 16, 14, 16, 14, 14, 16, 15, 17, 20, 21, 13, 14.